Muito maravilhoso. Então foi tudo muito rápido. Quando a gente, o discípulo, está preparado, o mestre aparece, né? Não é verdade? Verdade! Os quânticos foram bem inusitados porque os clientes que fazem a ocasião, e foi bem isso que aconteceu. Eu não conhecia o sistema de ação quântica e vieram alguns clientes aqui, nos meus atendimentos, perguntarem sobre os florais quânticos. Eu falei, eu vou atrás. Foi que aí eu liguei na FisioQuântica. Isso em junho de 2012. Aí eu liguei na FisioQuântica, a FisioQuântica me informou quem que era o representante da região. Conversei com o representante, que é o Nivaldo, até hoje, um grande amigo aí. E foi que o Nivaldo falou, que bacana, isso era uma sexta-feira. Segunda, vai ter um grupo de estudo em Curitiba, onde você vai conhecer a doutora Rosângela, que ela é experta nisso. É uma médica muito descolada, maravilhosa, e ela vai ter muito conteúdo pra passar. E estava eu, pois bem, depois de três dias que eu conversei com o Nivaldo, lá em Curitiba, num grupo de estudos à noite. E foi que isso era 10, era mais ou menos 10 de junho, se não me engano, 8 ou 10 de junho. E foi no dia 30 de junho que eu já fiz o primeiro evento em Ponta Grossa, no sábado e domingo, sobre cosméticos vibracionais. Que foi um boom! Muito maravilhoso. Então foi tudo muito rápido. Eu trabalho muito com os florais de ação quântica. Minha farmácia aqui representa a região em relação aos florais quânticos. Indico muito. E o que é legal, que eu sempre preconizo nas aulas. Aqueles, que nem teve uma de vocês que eu vi aí, que trabalha com florais de barro. Você pode trabalhar com outros sistemas florais e colocar o de ação quântica em conjunto. E que funciona muito bem. Por quê? Porque justamente era isso que faltava no meu portfólio de sistemas florais. Eu trabalhava com quatro sistemas florais. Só que nenhum era da mesma performance que nem é o de ação quântica. E olha, eu e a doutora Rosângela não combinamos nada disso, viu? Eu tô falando de coração daquilo que eu vivencio. E realmente, os florais de ação quântica, ele tem uma frequência padronizada muito assertiva no ponto que você quer tratar do paciente. É, ponto final. Então ele funciona dessa forma. Se você quer ativar, modular um órgão, um sistema, um sistema de ação quântica tem um portfólio enorme. Pessoal, acho que tá chegando por falta de 300 produtos dentro desse sistema. E cada vez mais eles estão pesquisando, lançando. Ou seja, como a gente não vai acreditar numa informação? Sendo que nós somos conjuntos atômicos. Todos nós, desde aqueles que fizeram científico, ou colegial, eu sou da época do colegial, ou pessoal que faz ensino médio, nós aprendemos que a menor parte da matéria é o átomo. Mas hoje sabemos que tem mundo subatômico. Mas vamos parar no átomo, tá? Não vamos falar de mundo subatômico por enquanto. Mas esse átomo, ele gera uma frequência, uma informação, através da ressonância, da vibração dele. E essa vibração, essa informação, nossas células traduzem por alguma ação terapêutica. Corrige ali, melhora daqui, modula ali, ativa lá, ou elimina, não é? Então, quer dizer, tudo é informação. Bruce Lipton já fala isso, que ele é um biólogo, um cientista famoso mundialmente, que ele fala que nós fazemos a doença de acordo com a informação, tipo uma receita de bolo que seu organismo tem, não é? Entre outros pensadores, Emt. Boswani fala muito disso. É John Wheeler, que trabalhou, foi ali, discípulo. Aliás, ele trabalhou em conjunto com Einstein, ele que foi o pesquisador do buraco negro. Ele falava que primeiro ele entendia que física era partículas. Depois ele verificou, com o passar dos anos, que a física, não é, doutora? São campos. E agora física, ele tem certeza, ele afirma que são informações. Ou seja, aí. E nós temos isso engarrafado. Por que não utilizar? Obrigado. Obrigado. Obrigado.